Boa Salve galera, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, dessa vez a gente tá começando mais um carro vlog pesado Então é isso aí rapaziada, vamos curtindo o vídeo Já vamos deixando seu like, estamos rumo a 10 mil inscritos A gente tá quase lá, a gente vai chegar se Deus quiser Estamos ralando pra isso, eu tava meio doente Desde sexta-feira eu tava ruim pra caramba Mas melhorei, ontem eu passei dia inteiro doente no sabadão Hoje é domingo, então eu tô fazendo esse carro vlog hoje Vou postar hoje, então velho, espero que vocês curtam Tô ralando pra conseguir os 10 mil Tô ralando aí pra postar vídeo pra vocês Tamo junto e vamos curtir esse carro vlog de polo, mano Então vamos lá, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha E tamo junto, rumo a 10k, vamos nessa Ó o polinho, tá monstro Vou tirar o boné, vou colocar a câmera na cabeça Então vamos nessa rapaziada Mano, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, mano Vocês só escutando o barulho do polo, galera Eu não vou falar muita coisa não Pra vocês escutarem o barulho do polo Demorou? Rapaziada, esse vlog aqui vai ficar Eu não vou falar muita coisa Vamos só curtindo o barulho, mano Só curtindo Os berros do bagulho Eu não vou falar muito Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só escutando o ronco do carro, vocês deixam nos comentários. Demorou? Vou numa ruinha ali, velho, que é bastante top, porque ela é um pouco fechada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali na frente tem umas ruas fechadonas, velho. Vocês vão ver o eco. Eu acho que é na outra ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se liga no barulhão nessa rua, pai. Aqui dá pra escutar bem mais. Buraquera aqui, velho. Você é louco, cachorro. Você é louco, cachorro. Vídeo. 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 Então é isso aí, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha. Vídeo. Vídeo. Isso fortalece demais nossa caminhada aí. Isso. Vídeo. You can. Nolvado. Vamos lá. Então é isso aí rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tamo rumo a 10 mil inscritos. Esse vídeo aí não vai ser muito longo não, porque eu tô sarando mano, eu tava ruim pra caramba, tava mal, passando mal. Eu tô sarando agora, demorou? Então, eu não tô muito com cabeça pra ficar falando, demorou? Sabe quando você tá doente mano, você tá naquele dia doente, tão mesmo, tá sarando aí você não tem muito assunto. Então eu tô nisso, espero que vocês entendam. Tamo junto rapaziada, é nóis. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha pra geral aí, demorou? Estamos ruim em rumo a 10 mil inscritos e a gente vai bater se Deus quiser. Então é isso aí mano. Conto com a presença de vocês, conto com os likes, tamo junto, é nóis. Fui mano! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri